Festas e Eventos TV, um oferecimento de Light Iluminações. Visite nosso showroom 33425422. Um casamento feliz exige que nos apaixonemos muitas vezes e sempre pela mesma pessoa. Conheça agora uma empresa que pode tornar essa data inesquecível. Para um evento de sucesso é preciso oferecer aos seus convidados uma bebida diferenciada. Por isso a Casa Colonial e a Enoteca Decanter fornecem aos seus clientes a maior e melhor variedade de vinhos, espumantes, champanhes, licores e cervejas. As melhores marcas de vinhos, espumantes e champanhes, tornando a sua festa inesquecível. Música A loja disponibiliza uma adega climatizada. Consultoria com sommelier e reservas caso você queira levar um grupo para degustação. A Enoteca é a única em Mato Grosso do Sul com um catálogo de mais de 180 produtores vindos de 18 países. O lugar ideal para quem quer transformar o cardápio da sua festa em uma combinação de sabores sublimes. Música 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 Para ter no seu celular todo o conteúdo do Fast Events TV, você pode fazer o download do aplicativo pelo Google Play ou pela App Store. É isso aí, é o Fast Events TV na palma da sua mão. Música 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 Música